Eles não são grandes nem pequenos, eles são castanhos. E a boca, o nariz, é tudo fino? A boca está turva, o nariz é grande. Nariz grande e tal. Vamos fixar na boca, ficando nítida e clara. Vamos lá, um, veja a boca nítida e clara agora, dois, três. Como está agora? Vê a boca. Está tudo vendo a boca. O olho é castanho, pequeno? Não é tão pequeno, não é tão grande. Como está agora? O que transmite o olhar? Tranquilidade, paz, harmonia? Qual é a apreensão, medo, tristeza? Qual é o sentimento? Calma e apatia. Ok. Você está indo ou está voltando de algum lugar? Estou indo. Para onde você está indo? Na casa. Você já vê a casa? Está longe. Eu vou fazer a contagem, de um até três, e você já vai estar na frente da casa. Vamos lá, um, chegando na frente da casa agora. Um, dois, três. Onde você está agora? Vê a casa? Casa pequena. Olhando para ela, você se sente bem? Gosta dela? Saudade. É uma casa pobre. Vou contar de um até três para que você entre lá na casa, em qualquer lugar da casa, e diga para mim como é lá dentro. Vamos lá, um, entre na casa. Dois, três. Onde você está agora? Na sala. E como é essa sala? Conchegante, poucos móveis, tem um sofá. Você está com quantos anos, mais ou menos? Vinte e poucos. E nessa casa que você disse que é confortável, você mora sozinha ou mora com mais alguém? Não tem ninguém. A sensação aí dentro é uma sensação de solidão? De vazio. Por isso você é triste? É. Desanimada? É. Vinte e poucos anos a casa está vazia. Você lembra da família? Teve família? Teve contato com familiares? Está difícil identificar. Você vive sozinha nessa casa? Esse é o sentimento? Sim. Você está sozinha? Sim. E não tem recordação de parentes e familiares? De uma mãe. E o que aconteceu com ela? Morreu. Por isso você está triste? Eu acho. Eu vou contar de três para um, vamos voltar no momento da morte da sua mãe aí nessa vida. Vamos lá. Três, voltando no momento da morte dela. Dois, um. Onde você está agora? O que está acontecendo? Estou num lago. Estou num lago. Eu estou triste. Por que você está triste? Ela morreu. Você está triste porque ela morreu. E como ela morreu? Você viu? Não. Eu acho que está afogada. Ela morreu aí nesse local? Acho que sim. E faz algum tempo? Faz, um tempinho. E depois disso você ficou triste? Triste. Casa vazia. Essa casa, ela tem outros moradores por perto ou é meio que isolada? Ela é isolada. Tem um lago no meio de árvores. Tem chão batido. Uma casa de madeira. Você diz que está assim, desanimada e tal. E o que é que você faz assim? Durante o dia, para passar o dia, o que é que você faz? Eu leio, passeio, gosto da natureza. E do que você se alimenta? A equina, a joca. É triste. Não tem contato com civilização, gente de fora, cidade, nada? Difícil. Está longe de tudo? Sim, porque está longe. Tem mais alguma coisa aí nesse momento que você queira registrar ou posso ir em frente? Posso ir em frente. Onde você está agora? Mesma casa. Tem uma pessoa junto. Homem e mulher? Um homem. Um pouco mais velho. Ele mora comigo. O que é que você sente? Ternura. Parece irmão. Ele não morava com você antes ou já morava antes da sua mãe morrer? Ele está aqui. Ficar um tempo só porque ele acha que eu estou triste. Ele é quieto também. Ele está arrumando tudo em casa, em volta. E você está mais animada com ele aí, com essas mudanças? Estou um pouco mais contente. Mas a tristeza continua ainda. Está muito magra? Não tão magra. Magra é normal. Está se alimentando bem então? Sim. Então posso ir em frente? Onde você está agora? Num bosque. Foi fazer o que aí? A natureza. Está mais velha? Estou. Estou mais gordinha. Ainda comendo muito? Sim. Por que você come muito? Tristeza. Você tem tristeza e você compensa na comida? É. Aí está ficando gordinha. E o corpo físico sente em algum lugar que doa? Alguma dificuldade? Cabeça. Tem a cabeça. Dói? Dói de cabeça. Então você vai aí para curtir a natureza. E é seu irmão? Não, não está mais. Você ficou sozinha então? Isso. E sente solidão? Vazio. Mais alguma coisa que você queira registrar ou posso ir em frente? Pode ir em frente. Então agora eu vou contar de 1 até 10. Vamos passar 10 anos aí nessa vida. Você vai se lembrar de tudo. 10. Onde você está agora? Está escuro. Calma. Vou contar agora de 5 para 1. Vamos voltar novamente lá na idade que você estava no bosque. Vamos lá. Voltando no bosque. 5, voltando para o bosque. 4, 3, 2, 1. Onde você está agora? O bosque eu continuo gordinha. Uhum. Estou com o cabelo curto. Parece que eu estou mais velha também. Eu fiz a contagem regressiva porque quando eu fiz a progressiva você viu tudo escuro. Certamente fez a passagem. Então agora já está mais velha. Sim. E sente alguma dor, alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido? Costas meio corcunda. Eu vejo o meu cabelo grisalho. Pesado assim. Pesado assim. E você chegou até aí e a vida foi tudo igual, sempre igual. Não mudou nada? É parada. Eu faço só as coisas de casa. Eu estou estagnada. Bom, agora eu vou contar de 1 até 3 e vamos caminhar para o momento exato da sua morte aí nessa vida. E ver como é que foi. Vamos lá. 1, indo para o momento da morte. 2, 3. Como está agora? O que está acontecendo? No chão. É, no chão. Uhum. Sozinha? Sozinha. Vejo no chão. Uhum. Olhando para o corpo que está no chão. Qual a reflexão que você faz aí nessa vida? O que é que você fez que não faria? O que não fez que faria? Fiquei muito parada. Estagnou, né? É. Ficou parada na morte da mãe. Muita tristeza. Muita tristeza, né? Por causa da mãe e tal. Mas você entende que a sua mãe morreu aí nessa vida, mas, e que você ficou sozinha, mas que isso aconteceu aí e que você não precisa mais repercutir isso, vida fora, em nenhuma vida, nessa tristeza. Você entende isso? Não foi compensadora, não é verdade? Uhum. Então, que ela fique aí, isso aconteceu aí nessa vida, você não precisa mais trazer para nem, para essa vida e nem para as próximas. Lembrar que é ciclo natural da vida, a morte e tal, ainda que tenha sido por acidente. E que você não tem, não tem culpa sobre isso, né? Você entende, né? Sim. Então, você queria dizer alguma coisa para ela antes dela morrer e que você não disse? Ser mais feliz. E você entende que é importante ser feliz, né? Sim. Que não vale a pena ficar chorando, a ausência ou a morte de ninguém. A vida tem que caminhar para frente, né? Hum. E você também entende que, para compensar essa dor, esse vazio, não há necessidade de ficar comendo, comendo, comendo para saciar esse vazio, você entende? Hum. Isso também aconteceu lá, você não precisa mais trazer isso, porque agora você é feliz. Você tem conhecimento da felicidade, não tem? Sim. E que não precisa compensar mais, não precisa mais repercutir aquilo. De ficar gorda, ficar triste. Isso ficou lá. Está liberado? Você libera tudo? Tá. Você consegue se auto-perdoar por ter feito essa vida, assim, tão limitada? Sim, eu me perdoo. Isso. Compreensão que você tinha naquele momento, né? Não dava para ser diferente. Então, não vale a pena mais repercutir esse tipo de coisa. Então, vamos entender que tudo isso ficou lá naquela vida e que agora você liberou tudo, perdoou, se auto-perdoou e você agora é livre, tranquila, é magra, é saudável e muito amada. E que também, nada de solidão e nada de complicação. Tem que ser muito amada, se envolver com as pessoas, conhecer e trabalhar esse lado da auto-estima lá em cima. Que era isso que te atrapalhava. Agora, vai ficar aí tudo liberado e tudo perdoado. Vou contar de um até três, para que você comece a perceber, a subir em direção à luz. Vamos para o outro campo, o campo superior, depois que deixa o corpo físico. Então, vamos lá. Vou contar de um até três e a luz se aproximando. Um, chegando até você, a luz. Dois, três. Como está agora? Percebe a luz? Luz forte. E essa luz vai se materializar na sua frente, para a gente saber quem é que veio aí te receber. Eu vou contar de um até três, para que você perceba a figura de quem está à sua frente. Um, ficando nítido e claro quem está à sua frente. Dois, três. Como está agora? Percebe alguma presença? Sim, de um homem. Ele é loiro, cabelo comprido, roupa clara. É alto, baixo? Como é? É alto. Agora, o diálogo aí é telepático. Olhe bem para o rosto dele, você vê o rosto nítido e claro? Uhum. Olhe no olho e veja o que ele diz aí para você e vá repetindo para a gente gravar. Ele é meu guia. É assim que ele se apresenta? Uhum. E o que ele diz para você? Ele está feliz, ele sempre quis contatar, ele gosta de mim. Você se sente bem diante dele? Aham. É muita emoção. Sempre chamam ele e ele sempre está comigo. Ele quer dizer isso que ele sempre está comigo. Ele gosta muito de mim. É para me acalmar. É. Se acalme, porque senão, não avança. Ele sumiu. Ele gosta muito de mim. Ele gosta muito de mim.